A MTB, ela é um ambiente colaborativo para missões, para organizações que pensam missões. O que é isso? É um lugar onde as organizações juntam esforços para que a gente chegue em todos os lugares que Deus está nos direcionando a chegar, principalmente povos não alcançados, povos não engajados, depois eu falo um pouco sobre isso, se não já foi falado, e a gente ter ali, nesse ambiente, diferentes características. Então, as organizações missionárias que estão ali dentro, igreja local, agência missionária, empresas que pensam, que têm na sua essência missões, como por exemplo, a Ultimato é uma organização filiada, que a sua finalidade, ela tem um objetivo específico para colaborar em missões. Então, se ali reúnem, hoje, 72 organizações missionárias, pensando de que maneira, juntas, elas podem unir esforços para chegarem nesses lugares e chegarem de maneira mais impactante. Evitando duplicação de esforços, melhorando o cuidado integral do missionário, para evitar o retorno prematuro, atendendo os vocacionados, o treinamento, a ressignificação, por exemplo, da profissão no nosso meio urbano, que muitas das vezes tem essa crise, se eu sou advogado, como é que eu sou advogado, se eu sou engenheiro, como é que eu sou pedreiro, como é que eu sou isso e uso isso para Deus. Então, organizações que estão ali dentro, das suas diferentes características, abordam vários temas de missões, vários temas na missão de Deus. Qual é a visão da MTB? Promover o fortalecimento das organizações missionárias para o cumprimento da grande comissão. Qual é a missão dela? Unir as organizações missionárias em torno de estratégias para mobilizar a igreja brasileira do século XXI. A igreja hoje, no século XXI, ela é uma igreja diferente do século XX, diferente do século XIX. Nós temos a mesma palavra, a palavra é a mesma, a orientação é a mesma, o id é o mesmo, porém somos igrejas que têm maneiras de se manifestarem diferentes. Correto? Precisamos atualizar isso. E a gente entende que, numa das experiências que nós podemos observar, nós podemos observar na história, é que nós precisamos de três agentes nesse processo de desenvolvimento de missões. Igreja local, agência missionária e o missionário. E o vocacionado, que é o missionário amanhã, após a sua formação básica. Os departamentos da MTB são esses. Educação missiológica, cuidado integral do missionário, assuntos indígenas, alianças estratégicas, interseção, pesquisas, mobilização e profissionais e empresas em missão. Todos esses departamentos que compõem ali a parte operacional da MTB, todos esses departamentos estão à disposição de todo o movimento missionário brasileiro. Não só os filiados. Os filiados, eles se unem e integram esses departamentos, com o melhor dos potenciais que eles têm. Porém, isso está disponível para todos. Educação missiológica, ali você tem pessoas que se concentram em material, em conteúdo para ensinar missões. Então, ali você tem todo um suporte para te ajudar a desenvolver isso na sua comunidade local, na sua organização. Cuidado integral do missionário, ali tem pessoas pensando isso. Cuidado integral do missionário. O cuidado de uma maneira ampla. Assuntos indígenas. Tem o DAE. Assuntos indígenas, eles são muito atuantes com o Compley, que são os líderes indígenas, evangélicos indígenas. São muito atuantes com o Compley. Eles atuam muito de maneira política, por exemplo, junto a FUNAI. E vocês podem obter muitas informações, por exemplo, do DAE. O site, se vocês entrarem lá no site da MTB, vou botar no Google. Assuntos DAE. Se você colocar DAE lá, já aparece o site. Você consegue acessar, você tem informação do que está acontecendo. Muitas vezes a gente não tem nem mensura o que está rolando, por exemplo, em Brasília, em relação aos indígenas. E o DAE está lá, conversando. Alianças estratégicas. Nós temos, por exemplo, vai ter agora dois eventos que eu me lembro de alianças estratégicas. Uma de aviação, que está reunindo, o departamento está reunindo pessoas, organizações, que têm o seu potencial em aviação, para conversarem sobre isso, e de que maneira essa reunião pode ser produtiva para o desenvolvimento de missões em lugares que precisam de aviões. Em que os missionários precisam ir de um lugar para o ponto ou outro com o avião. Outro é a diáspora. Vai ter um evento agora da Aliança Estratégica, que ela está coordenando, que é a diáspora, para falar sobre os refugiados. Nós estamos hoje vivendo a maior crise migratória no mundo, na história. Nunca houve tanta migração. E vai ser conversado sobre isso. A Aliança Estratégica está promovendo um encontro desse. Interseção. Pesquisas. Pesquisa, por exemplo, quem coordena o departamento de pesquisa é Ronaldo Lidório. Vocês conhecem o Ronaldo Lidório? O Ronaldo é uma referência para nós. E o Ronaldo coordena essa parte de pesquisa para alimentar o movimento missionário brasileiro com informações mais atualizadas, para que sejam mais efetivos os projetos. Mobilização. E profissionais em empresas em missão. Tem um departamento na MTB que pensa isso. Pensa no business as mission. Pensa no fazedoras de tenda. Então, isso é algo que ainda tem muito potencial de crescimento no Brasil. Então, isso é pensado ali, dentro desse departamento. Temos os projetos especiais da MTB. O CBM, que é o Congresso Brasileiro de Missões, e o VOCARE. O Congresso Brasileiro de Missões. Ele é o maior congresso de missões multidenominacional do Brasil. Acontece de três em três anos. Este ano vai acontecer. Ele vai acontecer em Águas de Lindóia, de 23 a 27 de outubro. Então, por exemplo, nesse CBM vai estar o Pat Klai. Pat Klai é uma referência no mundo de business mission. Ele faz a gestão de mais de 100 empresas para missão no mundo. Vai vir falar sobre esse tema. É um lugar que é muito interessante para estar, não só líderes, mas todos aqueles que querem amadurecer na visão de missões. E tem o VOCARE, que eu vou falar num momento mais para frente, com mais detalhes. Então, a gente vai pensar agora nessa relação aí que eu falei. Falei da MTB, então, inicialmente, que é um ambiente, que não é uma organização só. A MTB é um ambiente em que várias organizações se juntam e é aberta a entrada. Todos aqueles que desejam são mais esforços. Ok? A MTB. E temos as organizações, que é a agência, a igreja e tem a figura do vocacionado aí. Então, projeto missionário. A gente entende que o projeto missionário é uma relação trinitária. Ele se desdobra em três agentes aí. Que eu falei. Igreja local. Agência missionária. Vocacionado missionário. Por que que eu botei vocacionado barra missionário ali? Todos aqui são vocacionados? Sim ou não? Glória a Deus. Maravilha. Cara, essa turma aqui é boa. Respondeu de um ponto. É isso. Todos são vocacionados. Todos são vocacionados para a missão do Senhor. Todos são chamados para ocupar um espaço naquilo que Deus está fazendo. Missionário barra missionário. A gente botei ali porque? Um conceito que tem sido muito utilizado hoje por missiólogos, por movimento da missiologia contemporânea, que o missionário ele se identifica com aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça, aquele senhor. Não vou falar só rapaz e moça não, que Deus tem que ser de todas as idades. Todas as idades que estão no campo transcultural. Estão lá evangelizando, atuando no campo transcultural, em outra cultura. Mas isso não é uma coisa conclusiva. Eu estou falando pelo que é mais utilizado. Afinal, qual o papel de cada um nessa parceria? A engrenagem aí, uma engrenagem botando lá agência, missionário, igreja. Quer dizer, todo mundo colaborando ali para a engrenagem funcionar. Cada um com um papel muito importante no processo. Vamos começar pela igreja. Igreja local. Uma incubadora de vocações. Importante isso a gente perceber a igreja como uma incubadora de vocações. Porque a gente parte do princípio de quê? Primeiro, não existe uma vocação única. Nós temos diversas vocações. O senhor vai trazendo as vocações, vai dando, vai concedendo. Ele é o senhor que manda nesse negócio. Então ele bota diversas vocações numa igreja. Então ali, e por que a incubadora? Porque a incubadora é um lugar de amadurecimento, um lugar de crescimento. Eu botei dois princípios ali, ou dois pontos ali. Primeira conversão e despertamento de vocações. Vamos lá, primeira conversão. Os vocacionados estão nas igrejas. Quer dizer, hoje ou amanhã, ou sempre foi assim, aquele quando se converte, ele primeiro vai para onde? Uma igreja, certo? Você não vai ver, pode acontecer, pode, mas... Em regra, uma pessoa vai se converter e vai para uma agência missionária direto? Não, eu vou... Converti e estendi que o senhor Jesus é o senhor da minha vida, agora eu quero ir para a África. Vai ser assim? Não, não, então ela vai vir para a igreja, né? Vai vir para a igreja e ela está dentro da comunidade local. Aqui é a primeira conversão dela. Por que eu brinco com a primeira conversão? Tem um pastor... Fugiu o nome dele agora. Ele fala o seguinte, a primeira conversão é a conversão a Cristo, a segunda conversão é a conversão à missão. Então, é uma brincadeira. Mas aí é conversão. Despertamento de vocações. Melhor lugar para promover o engajamento na missão. Melhor lugar para se engajar na missão do senhor é dentro da igreja, dentro da sua comunidade local. É aqui que você vai começar a se engajar. Importância de se construir intencionalmente a trilha do vocacionário. Se a gente compreende que os vocacionários estão nas igrejas, que as vocações são diferentes e que a comunidade ali reúne diferentes pessoas, diferentes dons, talentos e chamados, isso quer dizer que a gente precisa amadurecê-los. Então, pensar na trilha do vocacionário, pensar nos passos que aquela pessoa... não trilho, trilho é engessado. Trilha. Nos passos que aquela pessoa... é interessante, é aconselhável que ela dê para amadurecer a sua vocação, é algo importante dentro da comunidade. Formação bíblica e envio e cuidado integral do missionário. Estamos falando da igreja ainda. Formação bíblica. Cabe às igrejas locais a formação básica bíblica dos seus vocacionários. Formação básica bíblica é na igreja. Não é em outro lugar. É aqui que você vai encontrar as primeiras informações, aquilo que vai te dar estrutura para você caminhar. Infelizmente, a gente encontra pessoas, às vezes, em campos com uma formação ainda bíblica deficiente. Não dá, não pode. A gente tem que pensar nisso, como igreja. Isso não é uma crítica, isso é para a gente repetir. Eu sempre penso nisso. Envio e cuidado integral do missionário. A igreja acompanha todo o processo de formação, construção do projeto e envio, passando a cuidar integralmente do missionário quando já estiver no campo. O missionário continua sendo ovelha. Ele não deixa de ser ovelha porque ele foi para o campo. Quando eu falo ali, a igreja acompanha todo o processo de formação, quer dizer, a igreja ali está o vocacionário dentro da comunidade. Ela vai estabelecer aquela trilha ou ela vai ajudar aquele vocacionário a caminhar na trilha do amadurecimento e vai acompanhá-lo no processo. O estabelecimento de parceria com a agência. O missionário, eu vou falar depois do missionário também, o papel do missionário nessa fase. e depois, quando ele foi enviado, ele continua sendo ovelha. A gente colocou um esquema ali só para sistematizar. que é um pouco do que eu falei agora já. E cada um desses temas, desses balões, na verdade, daria para se desdobrar segundo a característica de cada comunidade aqui representada. Por exemplo, preparo. O que tem a ver com preparo? Despertamento missionário, educação missionária, comunicação e promoção, mobilização. O que tem a ver com envio? Intercessão missionária, investimento financeiro, avaliação e seleção, relação com agências, gestão dos projetos. O que tem a ver com cuidado? rede de voluntários, pastoreio, apadinhamento, visitas ao campo, apoio logístico, saúde e descanso. Isso tem tudo a ver com cuidado. Agora vamos partir para a agência. Agência missionária. Expressão sodalícia do corpo de Cristo. Eu usei um termo ali, sodalícia, que é um termo que o Ralph Winter, o missiólogo, ele trouxe para o ambiente do protestantismo. considerando modalício a igreja local e sodalício as organizações cooperadoras dos projetos missionários. Então, expressão sodalícia do corpo de Cristo. A agência é uma parceira da missão. É uma parceira da igreja local. Ela também promove formação específica do vocacionário. Vamos destrinchar um pouco mais. Parceira da missão. A agência atua de maneira complementar a formação e parceira no envio e no cuidado integral do missionário. A agência, vou pedir mais uma aqui, formação linguística antropológica específica do campo. A agência, nem toda igreja, melhor dizendo, nem toda igreja tem, por exemplo, um pastor como Paulo Botrel, por exemplo. Conhecem o Paulo Botrel? O Paulo Botrel é pastor de missões da Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Paulo Botrel tem formação linguística, antropológica, ele pode abordar essas questões até com seus vocacionários. Mas esse é um papel que não é primeiramente da comunidade local. Há organizações, as agências estão aí para auxiliar a igreja nisso. Então, a formação linguística, antropológica específica do campo, por exemplo, tem um missionário, talvez vocês conheçam, como o missionário Marcos Amado. Uma vez eu estava numa palestra dele, ele estava contando que quando ele foi, começou a formação dele para o campo, ele ficou muito tempo no mundo islâmico, quando ele foi, ele passou pela formação dele para ir para o campo, ele ficou um tempo numa região em que ele não iria atuar. Por quê? Porque ele ia errar. E aí, ele não podia errar onde ele ia atuar, porque se ele errasse onde ele ia atuar, provavelmente o projeto dele não ia à frente. Então, ele ficou num tempo e a agência foi auxiliar nele. sem dúvida nenhuma. A agência tem esse know-how, já está no lugar, já tem esse conhecimento mais especializado para ajudar a igreja na formação do seu missionário, na formação do seu vocacionado e ele se formar missionário. Colocamos um esqueminha ali também para dar uma síntese. agência, apoio ministerial, apoio logístico, apoio espiritual, formação técnica, relacionamento com a igreja. Relacionamento é algo fundamental das três partes, agência, igreja, vocacionado, precisam se relacionar, precisam estar juntos nesse processo e nesse projeto. Vocacionado, agora vamos para a parte do vocacionado. vamos ler a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o 4 e o 5. Pode ser, eu estou com a NVI, pode ter uma pequena alteração, mas a mensagem é a mesma. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, você também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que a palavra do Senhor está nos dizendo aí? nós somos pedras vivas. Isso quer dizer o seguinte, eu com você, eu tenho que ficar só até aqui, eu com você, eu com você, com você, com cada um de nós aqui, juntos, a gente constrói um edifício, nesse edifício habita o Espírito Santo. Então vamos quebrar um paradigma, se não quebrou já, vamos quebrar. Se não foi falado, de repente eu ia ter falado ontem, não tem chamado que é meu, chamado não é meu, chamado é nosso. A minha vocação, ela não existe uma vocação que desrespeite somente a mim, existe uma vocação que serve àqueles demais. Então, eu sou interdependente com você, mas eu dependo de você para exercer minha vocação, você depende de mim, você depende dela, e a gente junto, a gente caminha, o corpo de Cristo caminha. Amém? Então, pensando nisso, a gente já tem que começar a ver aquelas ideias de que o missionário diz, não, mas eu tenho um chamado. Já tem que começar e pensar assim, não, irmão, um papo não é assim, nós temos um chamado, vamos pensar juntos esse negócio aí. Seja a bênção perto para que então seja longe. Todo vocacionário, isso é, todos nós, cristãos, em Cristo Jesus, cristãos e crentes em Cristo Jesus, nós temos que ser bênção perto, nós temos que nos engajar naquilo que a nossa comunidade está fazendo, aquilo que o nosso pastor tem desenvolvido ministerialmente e tem dado a visão para a sua igreja, nós temos que nos envolver, às vezes nós pensamos, ah, mas eu tenho um chamado para ir para a África, beleza, mas cuida agora do que está na sua mão, seja a bênção, é importante isso no processo de amadurecimento do vocacionário. Sirva na mobilização, não espere simplesmente acontecer, seja instrumento para que aconteça. Muitas das vezes as crises do vocacionário é, mas meu pastor não entende, mas o meu líder de missões não compreende, eu já falei, mas ele não está me dando ouvidos, ore, ore, faça parte de uma, veja o que Deus está te mostrando, veja o que Deus já está fazendo, deixe de olhar um pouco o que não está, o que não está acontecendo e olhe para o que está acontecendo e entre nisso. Mobilize a sua comunidade, mobilize seus pastores, mobilize, hashtag mobilize, por que eu botei esse hashtag mobilize? Obrigado, Sousa. O departamento de mobilização da MTB e do Vocari, ele tem todo o interesse de auxiliar o mobilizador local, regional, a desenvolver o seu ministério de mobilização, todo. a gente quer muito estar próximo daqueles que querem mobilizar. Então, se você tem interesse, você se sente vocacionado para isso, independente do que vai acontecer depois, se depois você vai para o campo, se você não vai para o campo transcultural, que eu digo, você não vai, mas se você hoje entende que o seu papel, Deus está te incomodando, Deus está falando contigo para você mobilizar a tua igreja, mobilizar a tua região, procura a central do vocacionado, fale que você quer estar mais próximo, a gente vai poder conectar você, passar informações para você do que está acontecendo no movimento missionário brasileiro, das informações atualizadas, ferramentas que você pode utilizar, por exemplo, perspectivas é uma ferramenta, existem outras, dependendo do momento que você esteja vivendo, existem as ferramentas apropriadas que você pode utilizar para te ajudar nessa mobilização. Então, a gente tem todo o interesse de ajudar você nisso. Pensa o seguinte, quando você pensar, não sei se é o caso de alguém aqui, aqui da sala, mas já foi da minha, já foi o meu caso, num dia. Quando você pensar assim, caramba, complexo de Elias, vai para a gruta e fala, Senhor, me manda e me leva, acabou tudo, só tem eu nessa história. Aí ele fala, rapaz, come, me levanta, tem um monte aí que não se dobraram a baal, tem uma turma que está querendo fazer o negócio acontecer. Você não está sozinho. Seja mentoreado. Todos precisamos de ajuda no encontro da direção. Nós não chegamos sozinhos aonde Deus quer que nós cheguemos, nós precisamos uns dos outros, como a gente falou aqui agora há pouco. Então, seja mentoreado, busca a liderança da tua igreja, peça para que ela te ajude nesse processo. Preste contas daquilo que você está vivendo e fazendo. Busque o reconhecimento da sua igreja local do que você quer ser em Deus. Isso é importante para o teu amadurecimento. Isso eu estou falando para todos, não é só para jovens, estou falando para todos. Isso é para o vocacionado em geral. Fizemos um sistema aí também para sintetizar um pouco. Isso pode se desdobrar a segunda característica de cada igreja. Convicção do chamado, quer dizer, vocacionado, primeiro tem que ter a convicção do chamado e isso se dá na caminhada. Disposição para mudanças, aquele que se sente vocacionado para missões transculturais tem que ter disposição para mudanças, se não. Se você não gosta de aprender inglês e você quer ir para missões transculturais, tem uma coisa errada. Ou você não entendeu que você gosta de inglês ou você não tem que ir para a África ou para outra cultura. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento espiritual nem se fala, não tem como saber sobre vocação sem falar com quem é o dono da vocação. Não tem. Não vai ser livro, não vai ser palestra, não vai ser todos os pautes novos nem a MTB nem nenhuma organização vai trazer isso para você. É joelho no chão e orar diante de Deus. Relacionamento com a igreja e comunicação. Comunicação é muito importante. Se vocês lembrarem dos sistemas anteriores, todos eles eu falei relacionamento com a igreja e todos eu falei de alguma maneira se comunicar. Comunicação. Muito importante. Tem que se comunicar, a gente tem que se falar, tem que falar com a liderança, tem que trocar ideia. tem que levar lá para o Rio de Janeiro, Nilópolis, Mento Ribeiro, mais onde? Pavuna, Anchieta, glória a Deus. Eu botei um textinho aí para a gente ler. A gente pensar, fazer uma reflexãozinha junto aqui, rapidinho. Alguém pode ler para eu descansar um pouco a voz? Ainda temos desafios mais que... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bombando mesmo, de recursos, de Deus estar abençoando. Pensem na maior, maior que vocês conheçam, na sua região ou no Brasil. Pensaram? Essa igreja sozinha consegue agir de forma a ser sensível nas melhoras desse quadro que eu informei ali, que a gente informou? Sozinha ela consegue? Alguém discorda? Alguém acha que consegue? Não. Nós precisamos aprender a fazer a coisa junto. Precisamos aprender a desenvolver ações juntos. Isso é o grande lance. Não é à toa que Jesus falou, né? Quando vocês forem um, todos saberão que o Pai me viu. Vocari. Vamos falar do Vocari agora. O Vocari tem uma pegada com a juventude cristã. Então eu vou abordar um pouco as questões da juventude, que é o foco principal do Vocari. Missão. Qual é a missão do Vocari? Mobilizar e conectar a juventude cristã na missão de Deus. Então, o Vocari, ele nasceu do desejo de levar para a juventude cristã aquilo que era refletido no CBM, no Congresso Brasileiro de Missões. Só que não só abordar a questão de missões, mas a questão da vocação. Quer dizer, a gente ampliar esse diálogo e ampliar num linguajar que o jovem se sinta atraído. Então, isso aconteceu há três anos atrás. Três ou quatro? A gente está na terceira edição, né? Vai para a quarta agora. É isso mesmo. Então, a gente vai para a quarta edição, três anos atrás, uma conversa sobre isso. E ficou aquela, vamos usar qual o nome e tal, CBM Jovem. Não, CBM Jovem não está legal. Aí, uma missionária que talvez muitos aqui conheçam, não sei, mas a Nauzira Nascimento, vocês conhecem? Uma missionária conversando, ela faz parte do grupo gestor do Vocari. Ela falou, Vocari? Aí, a galera, poxa, legal, ficou bacana, vamos usar esse nome. E aí, nasceu o Vocari. No primeiro Vocari, a gente já teve logo um susto, porque a gente percebeu que, glória ao Senhor, não somos nós o dono da missão, mas é a Deus. A gente percebeu que, a gente tinha um foco de mobilizar a juventude, percebeu que os jovens já estavam mobilizados. Então, a garotada chegou lá e eles já queriam transformar o mundo. Eles já queriam botar o mundo de cabeça para baixo. Eles só não sabiam o que fazer, como fazer. Aí, o que nós paramos e pensamos? Não, o nosso papel não é mobilizar. O nosso papel é mobilizar aqueles que não estão, mas, principalmente, é engajar. E aí, eu vou falar um pouco agora. Visão. Jovens assumindo os desafios concretos no mundo, transformando a sua realidade. Dois. Formar uma nova geração de líderes na missão de Deus. Três. Geração que cumpra o propósito de Deus hoje. Quatro. Ser um movimento relevante, que seja referência para a nova geração. Cinco. Suprir as demandas das organizações do movimento. Então, tem essa visão de empoderar a juventude. Ele é um movimento, o Vocari, não um evento. O evento acontece em Maringá. Vamos passar para o quarto agora. Por enquanto, está sendo anual. Mas, nós já temos o planejamento dele ser mais espaçado. Porque a ideia de nós, da equipe executiva do Vocari, não é que o jovem precise ir lá todo ano, mas que ele vá lá, ouça de Deus e leve para a sua região. Então, a gente teve no último Vocari, nós fizemos uma pesquisa e percebemos que grande parte dos que vieram ao Vocari, que foram ao Vocari, não foram no ano passado. E a gente ficou feliz com isso. É isso que a gente sonha. Os jovens sendo empoderados. Nós acreditamos no jovem. Acreditamos que eles têm todo o potencial para ir adiante. Valores do Vocari. Vocês vão ver nas nossas camisas aí, da turma que está aí do Vocari, cada uma tem um valor desse aí. Não estão todos, mas alguns estão. De muitos um, a minha esposa está com essa camisa, de Deus coadjuvante, na simplicidade de despreendimento, coragem para inovar, excelência com alegria, para sempre aprendiz, paixão pelo jovem. Então, de muitos um, a gente acredita, não, voltando um pouco, de muitos um, nós temos, eu falei que temos 72 organizações da MTB, correto? Afiliados. Dentro da MTB, 34 organizações hoje são organizações instituidoras do Vocari. Quer dizer, elas se juntam para o Vocari acontecer, o movimento acontecer. Por isso, de muitos um, a gente acredita que é possível fazermos juntos. A gente respeita e temos que respeitar e queremos que cada uma tenha a sua personalidade própria, a sua direção, entendemos isso, mas acreditamos que podemos nos unir para desenvolver determinadas ações, como o Vocari é uma delas. de muitos um. Nós nos encontramos duas vezes por ano, pelo menos fisicamente, a turma das organizações instituidoras, e cada instituição manda um representante. E dali a gente sai em várias ideias para a gente compartilhar com a juventude. De Deus coadjuvante, a gente tem convicção que Deus é quem manda nesse negócio, Deus é quem faz o negócio acontecer, é Ele que é o dono de tudo. E como eu falei, no primeiro Vocari a gente já teve logo a percepção disso, Deus parece que já falou, olha, antes de vocês pensarem eu já vou dizer, quem manda sou eu. E os jovens já estavam mobilizados. Na simplicidade de desprendimento, a gente não quer inventar roda, não tem interesse de fazer algo que seja mirabolante, a gente quer na simplicidade fazer com que a coisa aconteça, ser instrumento para que a coisa aconteça. Coragem para inovar, a gente quer inovar, a gente quer desenvolver coisas novas, essa juventude tem muitas ideias, a gente quer ouvir essas ideias, o Todos os Povos de Novo tem essa vocação de inovação também, se vocês estão participando desde ontem, antes de ontem, vocês já devem ter visto que tem algo que acontece no Todos os Povos de Novo que normalmente não acontece nos congressos e missões, eles têm coragem para inovar e a gente também acredita nisso, na inovação. A igreja do século XXI, precisamos pensar numa igreja do século XXI. Excelência com alegria, para sempre aprendiz, nunca vamos saber tudo, jamais, nunca, e paixão pelo jovem, como eu disse, a gente acredita na juventude. Eu vim com dois jovens no carro hoje, a Suzy e o Arthur, o Arthur está lá na central do vocacionário, nós viemos 4 horas da manhã, eu e minha esposa na frente, depois todos dormiam, só eu que fiquei acordado, graças a Deus, a gente chegou, mas todos dormiam, então nós viemos para cá e nós fomos conversando e eu estava falando para eles, vocês, cara, a gente quer que vocês sejam empoderados, não vamos centralizar o negócio não, é empoderar vocês jovens para que vocês levem isso adiante e Deus haja. O vocário, ele é um movimento, não um evento, como eu disse, e são ferramentas para a gente, que a gente se utiliza para que ele não fique só no evento. é o experience, o experience é tipo uma demonstração do vocário, nacional lá, são 12 horas que a gente faz, normalmente, a nossa experiência foi essa, não é algo engessado, mas a nossa experiência em Belém do Pará foi essa, são feitas em lugares muito distantes de Maringá, que muitas das vezes inviabiliza de muitos jovens participarem, e aí a gente tem um parceiro lá que é uma das organizações instituidoras que é a Palavra da Vida Norte, conhece? PV Norte, não? PV Norte é uma das organizações, ela tem um espaço lá incrível de formação lá dos seus missionários, dos seus vocacionários, e aí ela cede aquele espaço e a gente faz junto com eles o experience, que são 12 horas, com algumas ações que acontecem. E tem o moving, o vocari moving, alguém ouviu falar do vocari moving aqui? Ainda não? O vocari moving começou, startou esse ano, a gente ainda está em fase de estruturar isso, para isso se disseminar pelo Brasil, a nossa ideia é que isso seja o empoderamento dos jovens, de fato, no compartilhamento, na reflexão sobre vocação. hoje, a gente tem um aplicativo que no Play Store você consegue baixar, no iPhone eu não sei, aí teria que ver, consultar aí, mas me lembro agora, mas no Play Store eu tenho certeza, se você colocar lá vocari, no Play Store tem o aplicativo do vocari, você baixa, ali tem algumas informações naquele aplicativo sobre o último evento, e dentro dessas informações tem lá um espaço escrito moving, se você colocar moving tem os seis primeiros roteiros, seis primeiros roteiros para reflexão sobre vocação, que são usados pelos pequenos grupos lá do Vocari no evento nacional. Isso já pode ser utilizado, isso está aberto, qualquer pessoa pode pegar ali, pode utilizar na sua região, na sua igreja, com os jovens que você conhece, com seus amigos, comendo uma pizza e pensando uma vez por semana, uma vez por mês sobre vocação, aquele material foi feito pela equipe nacional do Vocari e a gente tem o interesse de desenvolver, ajudar a juventude a desenvolver os pequenos grupos nas mais diversas regiões do Brasil, para que esse movimento ele se expanda. E, obviamente, com a equipe toda à disposição para ajudar nesse processo. Tá bom? Bom, aí estão os contatos, da MTB, tem aquele e-mail ali, contato arroba mtb.org.br, é o contato da secretaria da MTB, a Cláudia é secretária executiva, ali você, teve uma pessoa que me perguntou, depois da primeira oficina, queria mais informações sobre PEM, sobre empresas, negócios para missão, eu orientei até ela, olha, manda um e-mail para lá, fala o que exatamente você está querendo, ou pelo menos a ideia do que você tem, o que você desejaria dialogar, porque aí a Cláudia vai encaminhar para o pessoal do PEM, e o pessoal do PEM vai ter o maior prazer de te atender. Então tem ali, tem o telefone, que é o telefone de Brasília, que é onde fica o escritório da MTB, tem aquele telefone ali, 21, que é o WhatsApp, ele não atende, mas é para dialogar através do WhatsApp, que é do departamento de mobilização da MTB, então sou eu ou a equipe que está respondendo, tem o site da MTB, onde você tem informações sobre as organizações, departamentos, agendas, tudo mais, e tem o e-mail da mobilização que também vem para mim, eu que respondo esse e-mail. que é o e-mail, que é o e-mail, que é o e-mail, que é o e-mail, que é o e-mail,